Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos, pois hoje é dia de malharmos! Sejam mais uma vez bem-vindos! Hoje vamos navegar pelo livro que busca imortalizar não os filmes, pois isso é um trabalho que eles já fazem por si mesmos, mas sim o trabalho de produção deles. Mas antes de começarmos, lembre-se de já deixar aquele like, se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Já falei em outros vídeos que os apêndices dos filmes do Peter Jackson são tão emocionantes quanto os próprios filmes, e esse livro é um baita complemento a tudo aquilo que já podemos assistir nos DVDs extras. Mas sabemos que só isto não basta. Em 2017, a Weta, a mesma responsável por basicamente toda a estrutura e todo o figurino de todos os filmes, produziu e lançou o gigantesco Middle Earth From Script To Screen, para deleite de todos os grandes fãs das obras do Peter Jackson. E precisamos notar que livrão! O livro foi lançado em novembro de 2017, escrito por Daniel Falconer, que participou diretamente no processo de construção dos filmes. Está disponível apenas no idioma inglês e tem um dos mais belos acabamentos que já pude ver em um livro. A capa contém uma série de efeitos em alto relevo e hot stamp, em maior destaque no título e no desenho do anel, o que, além de gigante, é muito gostoso ao toque. E falando em tamanho, olhem só, lado a lado com os livros que temos aqui no Brasil. É ignorantemente grande e pesado. As folhas internas são em papel couché e, com esse mundo de páginas, o livro alcança 3.3 kg. Não dá para malhar como o Sérgio Ramos faz, mas é um bom lugar para começar. É um livro para se ler em uma mesa ou em uma poltrona bem espaçosa. Abrindo-o, damos de cara com várias artes conceituais dos cenários dos filmes e, olhem só, fitilho para marcar página. É impressionante como esse companheiro só está presente nos livros do mais alto padrão, hein? Continuando, deem uma olhada nesse sumário. Confesso que eu mesmo demorei para me situar, mas... Se seguirmos o mais próximo possível o trajeto das histórias dos filmes do Peter Jackson, começamos a encontrar coerência nas ordens das páginas. Mas, de qualquer forma, isso torna muito mais interessante a releitura do livro. Não há uma ordem de leitura correta para ele. Escolha qual região da Terra-média quer conhecer e vá para a página. Temos, em seguida, um baita prefácio do próprio Sir Peter Jackson, onde ele mais uma vez ressalta o irrefutável sentimento de missão impossível cumprida, vendo todo o trabalho de uma forma compilada como essa, 20 anos após sua produção. Após isso, portanto, o livro começa e este é uma baita jornada. Diversas imagens e relatos inéditos da produção dos filmes estão presentes em todas as páginas daí em diante. Um exemplo interessante é a citação exata do trecho onde Viggo Mortensen canta à noite durante sua jornada com os hobbits até Valfenda, que é exatamente a segunda estrofe da canção de Beren e Lúthien, traduzida para o Sindarin. Outro destaque vai para o set do rei de Anúminas, que foi feito para a decoração do set de Elrond em Valfenda. Destaques como esse são abundantes pelo livro todo, que mesmo não indo muito a fundo nos detalhes mais técnicos, faz um baita relato nostálgico dos feitos e desafios durante a construção dos seis filmes. Vez ou outra, até uma declaração dos atores e produtores é feita, mas ainda assim não fundo mesmo no processo técnico do desenvolvimento dos filmes. Mas isso daí nós já temos nos extras dos filmes, então é algo que acaba não fazendo falta. E aí Música 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 Minhas páginas favoritas do livro vão para as minhas duas facções favoritas da obra, que são o povo de Rohan e de Gondor. O nível de detalhe em todos os sets é impressionante. Música Música Um destaque interessante sobre o meu set favorito de todos os filmes, que é a do Salão Dourado, que pelo que bem me lembro não está nos DVDs extras, que é que o próprio piso do salão, como a gente vê nos filmes, ele foi feito todo em concreto e todos os entalhes vistos nele foram feitos à mão. Olha o nível de detalhe. Música 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 E sobre Minas Tirith não precisamos nem falar, né? Basta ver para crer. Música 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 Não dá para negar, né pessoal? Esse livro é um baita feito e é item obrigatório a todo mundo que tem um carinho e um amor especial por todos os filmes do Peter Jackson. Música 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 Atualmente, claro, ele continua disponível para venda, não é um tipo de item colecionável e nem numerado, nem coisas absurdas e limitadas assim, e você pode comprá-lo facilmente pela Amazon. O custo dele varia, dependendo tanto de qual Amazon você compra, seja ela a Amazon Internacional ou a Amazon Internacional e varia entre 270 até 300 reais, mas é um baita livrão de se ter em casa. Bom, meus amigos, por hoje é isto. Eu espero que vocês tenham gostado, se ainda não deixou o seu like ou se inscreveu ou ativou notificações, faça isto agora, ok? Eu vou ficando então por aqui, um abraço e até o próximo vídeo! Música 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 Música